A vivência, irmão. Falando aqui do meu sentimento, da minha letra. Não, peguei a visão, irmão. A vivência que eu falo na moral Deixei a minha mina ingravidada no central Mas eu falo aqui, agora te falo E amor, tô voltando pra cuidar do nosso filho E nosso irmão agora bateu no meu coração aqui, entendeu? Eu tô deixei a minha menina na cidade lá, mas eu não senti, entendeu? O bagulho que eu não queria tocar nessa... Ai, meu Deus do céu. Oh, mano. Isso aqui é impossível, pô. Isso aqui, isso aqui é uma brincadeira, mano. Ai, mano.